Você que está fazendo o seu projeto 3D e está precisando de um parafuso parecido com esse, então vamos aprender a fazer. Roda a vinheta. Seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo de modelagem 3D com Alexandre Neves. E neste vídeo nós vamos fazer a modelagem de um parafuso Allen. Então ele já tem esse recurso aqui no TinkerCAD, só que ele vai ser feito através do que? Através de uma composição de figuras, que o TinkerCAD funciona dessa maneira. Então vamos lá procurar aqui nos geradores de forma. Aqui temos a rostca métrica, logo na primeira página. Vamos arrastá-la aqui para dentro. Ele já vai dar algumas condições. Esse parafuso aqui eu vou fazer como sendo de 10 milímetros de diâmetro. O passo eu vou manter como 1,5 para ficar próximo do que nós temos na norma DIN. Vou colocar aqui a maior quantidade de rotações. observa que ele altera o acabamento do elemento à medida que você faz a alteração desse cara aqui. Então você pode deixar com acabamento melhor. Aqui a gente controla o número de filetes. Então no caso aqui a gente vai fazer um parafuso com 20 filetes, 20 rotações. Então puxando aqui pela vista de frente, para a gente poder observar melhor. A gente vai observar que tem ali um comprimento de 31,13. Se você mexe aqui você altera as condições da rosca. Então é melhor não alterar essas condições. Trabalhar com o que ele traz como default. Então 31,13 seria a condição para esse tipo de rosca de 10 milímetros. Observe que tem um pedacinho dele fora aqui, né? Está para baixo do plano. Você pode alterar isso daqui, trazendo o parafuso todo aqui para cima. Só puxando aqui, ó. Ele já vai nivelar com o plano de trabalho. Então fizemos aqui a primeira etapa. E agora nós vamos fazer o que? O comprimento aqui que não tem rosca. Como que a gente vai fazer isso? Basta você vir aqui nas formas básicas. Pegar um cilindro, um cilindro cheio. Vou trazer o cilindro cheio para cá. Vou alterar aqui o número de lados para melhorar o acabamento. Colocar sempre como 64. Aqui eu vou colocar a dimensão do parafuso, que é de 10 milímetros. E nós temos um cilindro agora cheio, na mesma condição do nosso parafuso. Então aqui, o que nós podemos fazer para poder compor ali? A cabeça desse parafuso, ele tem como base 10 milímetros também. Então seria o valor correspondente ao da rosca. Normalmente, e de forma normalizada, isso aí segue uma certa norma. Se vocês quiserem observar isso aí melhor, é só procurar a norma DIN 912, que trata exatamente sobre isso. Apesar que os recursos que nós vamos ter aqui são mais limitados em relação a uma norma. O que a gente vai poder fazer é uma modelagem para poder atender as necessidades que nós temos no projeto. Então eu vou subir esse elemento aqui, até a dimensão de 30 milímetros. Então passou aqui, 30 milímetros. Vou colocar nessa vista para poder ver posicionamento. Observe que ele vai cortar um pedaço aqui, na parte de cima. Claro, precisa ser feito isso para ele poder fazer a junção dos dois elementos. Então eu vou fazer uma cópia desse elemento aqui. Vou jogá-lo para lá, porque depois eu vou precisar usar isso aqui. Este pedaço aqui, ele vai ter como dimensão, num parafuso de 10 milímetros, comprimento de 40. Então para a gente ter o total aqui, ele vai ter que ser de 10 também. Então nós temos aqui 10 milímetros. Vou transformá-lo em sólido também, junto com esse outro elemento. Então para isso eu vou precisar fazer o alinhamento dos dois. Olhando por cima, aqui, vista superior. Então vou alinhar os dois elementos aqui, de forma com que eu consiga fazer a junção. Alinho por aqui. Então, trazendo novamente uma outra vista, vou conseguir fazer o agrupamento dos dois elementos. Ele demora um pouquinho para poder fazer a conversão. E está feito aí a conversão. Ele colocou uma cor laranja, porque foi o primeiro elemento escolhido. Foi o cilindro. Mas isso aqui você pode alterar. Você vem aqui, ele tem as cores, você coloca na cor que você quiser depois. Só para poder diferenciar. Então eu vou deixá-lo aqui com uma outra cor. Para poder dar uma ideia de como está sendo feito esse parafuso. Então feito isso daqui, agora a gente vai fazer o que? O elemento que vai compor a parte que vai o furo sextavado. Então esse furo sextavado, pela norma, ele tem ali... 8 milímetros no hexágono, né? Mas a cabeça vai ser de 16. Então vamos manter aqui o 64. Vou alterar esse diâmetro aqui para 16. Deixa eu esconder isso aqui. Então alterando aqui para 16. E aqui também para 16. Então nós já temos a cabeça do parafuso. Onde nós vamos alinhar com essa face. Como que a gente vai fazer isso? A mesma coisa, né? Vou subir esse elemento aqui até chegar em 40 milímetros. Que foi exatamente o topo que a gente tinha definido. Vou olhar aqui por cima, novamente. Para fazer um alinhamento entre os dois elementos. Então pressiono o primeiro. Seguro a tecla shift. Pressiono o segundo. Venho aqui, alinhamento dos dois. Vou olhar aqui. E pedir agrupamento. Então fez ali um agrupamento dos dois elementos. Agora eu preciso gerar o que? Eu preciso gerar o sextavado. Esse sextavado, pela norma, eu já deixei até ele pronto aqui, ó. Mas como que a gente busca ele aqui? Ele está aqui como formas básicas. Polígono. Então ele está aqui, ó. É só puxar o polígono para cá. As dimensões para esse tipo de chave. Para essa rosca. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Elas 8 milímetros nessa distância. E aqui ele tem 9.24. Pois num vídeo especificamente só tratando de parafuso. A gente pode falar melhor e como nós chegamos nesse resultado. Mas pelas tabelas você encontra isso daí também. Tá? Trazendo aqui esse elemento para cá. Opa. Deixa eu desfazer. Vou trazê-lo para cá. Vista daqui. Eu vou poder observar direitinho a posição dele. Eu acredito que ele já está na posição 50 milímetros. Eu já tinha deixado pronto. Faço a mesma coisa. Seleciono o primeiro. Tecla Shift. Seleciono o segundo. Ele está selecionando aqui embaixo. Trazer aqui para ficar melhor. Selecionei o primeiro. Selecionei o segundo elemento. Vou trazer de novo na vista superior. E fazer novo alinhamento. Então fazer um alinhamento nessa posição. E um alinhamento nessa posição. Vamos observar como que está o nosso elemento ali. Como ele vai ter que fazer um furo. Vou transformá-lo em fantasma. E vou descer até a posição dos 50 milímetros. Que ele vai ficar rente com a cabeça do parafuso. Então com isso agora. E com a seleção já montada. Tanto de um quanto o outro. Apontou dois elementos. Peço para fazer uma junção. E está aí feito o nosso parafuso. Já com o sextavado na cabeça. Bom. O importante aqui é o seguinte. Se você vai gerar um furo. Eu já até fiz um exemplo aqui. Você deve trazer o seu elemento que vai ser furado. Já deve trazer com a dimensão pronta. Por que? Olha bem. Se você mexer aqui. Ele vai deformar seu furo. Então. Quando você trouxer. Então. Quando você for trazer aqui. Para poder fazer a furação do seu elemento. Essa peça que vai ser furada. Ela já tem que estar pronta. Então você não vai poder modificar depois. Porque senão ele vai deformar toda a furação. E aí na sua impressão. Isso aí vai ser uma tragédia. Então como que a gente vai fazer o furo. Vou duplicar esse cara. Para poder tê-lo aqui como uma peça sólida. Vou transformá-la em uma peça fantasma. Vamos supor que eu quero posicionar. E fazer um furo exatamente no centro dessa placa aqui. Deixa eu até mudar a cor dessa placa. Opa. Não é fantasma essa daqui. Vou colocar aqui em uma cor. Azul escuro. Vou trazer esse elemento. E furar exatamente no centro. Então pego esse primeiro elemento. Seguro a tecla shift. Venho aqui. Procuro alinhamento entre eles. Então esse alinhamento. E este alinhamento. Não tem problema com esse cara. Até aqui. Porque ele não vai cortar. Quem vai cortar são só esses dois. Que estão selecionados. Venho aqui na união. E ele vai executar a furação. Então o elemento de rosca está feito aqui também. Então nós já temos aqui. Uma peça furada. Com o mesmo diâmetro da rosca daquele elemento. Pronto para poder ser feita a impressão. Se eu quiser criar aqui. Pegar esse cara. E salvar. Numa biblioteca. É só você vir aqui. E procurar. Na sua shapes collection. Você consegue criar ali. Um elemento. Então eu já tenho dois aqui salvos. Eu vou criar um novo. Então eu vou vir aqui. Criar forma. Com o elemento já selecionado. Você vem aqui. E escreve o nome dela. O nome da forma. Então. Parafuso. Além. M10. Parafuso. Com. 40 milímetros de comprimento. Está feito. Está feito aí. Você pode salvar a sua forma na biblioteca. Você pode impedir. O redimensionamento. Então se você não quer que ninguém modifique. Você pode impedir. E salvar a sua forma. E ele vai publicar ali. Dentro da sua biblioteca. A forma. Que você acabou de criar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muita gente pede. Para poder fazer. Um vídeo. Onde consiga fazer. Essa modelagem dos parafusos. E eu estou. Atendendo esse pedido aí. Está legal. Então não se esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E se você gostou do vídeo. Deixe seu like aí. Até o próximo vídeo. Tchau.